O ano está acabando e eu não poderia de deixar de mostrar, de escolher, eleger o produto organizador do ano. Qual será? Vocês adivinham aí? Que produto que eu selecionei pra você organizar a casa, o top, top, top? Fica ligadinho no vídeo que eu vou mostrar todas as vantagens desse produto, que na minha opinião, sim, merece um ouro. Eu já falei de vários produtos organizadores pra ajudar na praticidade, pra você ganhar mais espaços em qualquer ambiente, mas eu tenho o meu preferidinho, que ganhou no quesito criatividade, ganhar espaços, versatilidades, preço, design. Gente, tem muitas vantagens. Então eu vou apresentar pra vocês, deixa eu até pegar aqui, o produto vencedor, o produto do ano. E tenho certeza que no ano que vem ele vai servir pra muita coisa. Que produto é esse, minha gente? Olhando assim até esquisitinho, né? Mas pra quem me acompanha, já viu esse produto em vários ambientes aqui na minha casa. Que nada mais é do que um porta-revistas. Tem de plástico, tem de acrílico, tem de papelão. E também você pode fazer o seu porta-revistas reutilizando embalagens de cereal. Essas que vocês estão vendo é muito simples. Você vai cortar, você vai transformar essa embalagem que iria para o lixo no produto top pra você organizar a casa. Você também pode reutilizar embalagens, daquelas embalagens de produtos de limpeza, pra fazer o seu organizador e ter o produto selecionado aqui por Rafa Oliveira, pra você ter na sua casa. Quando eu falo em produto criativo, é que você olha pra esse produto, você não imagina quantas utilidades que ele tem. Então eu vou citar algumas funcionalidades desse porta-revistas. A primeira vantagem é que ele organiza revistas. Claro, né, gente? Como o nome mesmo já diz. Porém, as revistas estão cada vez mais distintas. Além de você organizar as revistas, eu guardo algumas, coleção, sabe? Aquelas de decoração. Então eu tenho algumas aqui no meu home office. Eu uso esse produto pra organizar, sabe o quê? Documentos em pastas sanfonadas. Então eu organizo as pastas de pezinho aqui, pra você ganhar um espaço, já que papelada é uma coisa que junta muita bagunça. Então se você colocar a sua papelada em pastas, pode ser pastas de plástico, pode ser a pasta sanfonada que eu adoro, porque você consegue separar papelada em categorias. Fica fácil e sempre à mão, tá? Então eu deixo aqui num cantinho no meu home office. Perfeito, né? Dá pra você ter vários porta-revistas também, um do ladinho do outro. E aí você pode dividir cada porta-revista numa categoria diferente. É só você soltar a sua imaginação. Ele também pode ser organizado num cantinho, principalmente numa quina, assim, de uma parede, de uma forma diferente. Porque ao invés de você deixar ele de pezinho, você vai virar ele, assim, ó. Tá vendo? Você aproveita a quina aqui pra organizar um cantinho lá no seu home office. E ele vai servir também pra você organizar várias coisas. Pode colocar papel sulfite pra impressora, itens diversos, itens diversos. Então mais uma funcionalidade pra você deixar num cantinho. Pode ser da sala, pode ser do seu home office, o que você quiser. Então você pode, de repente, colocar ganchinhos adesivos, se você não quiser furar a parede. Ou então pode furar a parede. Engata, só isso. Uma outra ideia que eu já mostrei aqui no meu banheiro é ele ao ladinho, ali na bancada da pia, com ganchinho adesivo. E eu coloquei, sabe o quê? Papel higiênico, chapinha de cabelo, secador de cabelo. Ou se você estiver precisando de um espacinho a mais, em qualquer cantinho do seu banheiro, gente, ele é perfeito. Uma outra utilidade é esse outro modelo de porta-revistas ou porta-documentos, que você também pode colocar ganchinho adesivo, pode colocar atrás da porta de um armário pra organizar, sabe o quê? Plástico filme, papel alumínio, pode organizar também rolos de saco de lixo. Uma ótima ideia pra você organizar lá na sua área de serviço. E uma outra utilidade pra esse porta-revistas é, ele vai servir, na verdade, pra organizar as tampas dos potes. Pode colocar outros itens como tábuas, o que tiver aí na sua casa. Olha só quantas ideias, o vídeo nem acabou e já tem várias ideias aí pra você colocar em prática. E sabe o mais legal? Não é caro esse produto. Então, ele é top, gente, sério. Uma outra utilidade, eu acho tão legal, gente, vocês sabem, eu até já falei num vídeo aqui, as formas corretas de armazenar alimentos na cozinha. Um deles é batata, cebola, alho. Então, pra você armazenar e aproveitar um cantinho aí na sua cozinha, eles são ótimos porque você pode colocar todos esses itens, né, esses alimentos, todos ali, um do ladinho do outro, pode até colocar uma etiquetinha, fica muito, muito legal. Esse produto também, ele é ótimo pra você organizar, sabe o que, lá na sua dispensa? Garrafas de azeite, garrafinhas, aquelas squeeze, pode colocar uma em cima da outra. Plástico filme também, só que daí dessa vez você pode colocar eles de pezinho. enlatados, enlatados, pode colocar uma latinha em cima da outra. E o mais legal, que como ele é estreitinho, você aproveita um cantinho da prateleira pra você organizar esses itens. E pra finalizar, também tem uma atividade muito legal, que é você organizar algumas bolsas, sabe aquelas bolsas carteiras, aquelas bolsas menores? Então, você pode colocar todas de pezinho, aproveitar esse organizador pra colocar lá numa prateleira, no seu armário. Gente, sério, muito legal, né? Agora eu quero saber, se você tem alguma ideia, utilizando esse produto revolucionário, esse top produto organizador, que é o Porta Revistas, quero muito saber de que forma que você utiliza esse produto. Então, eu espero muito que você tenha gostado da minha sugestão, do produto que eu considero o melhor produto do ano, e tenho certeza que ele vai se prolongar em vários anos aí. que é ótimo que existem produtos assim, fáceis, baratos, deficientes, amo! Gente, um super beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo!